E aí gente, tudo certo? Hoje eu vou trazer para vocês um pão formatado bem diferente, o pão coroa. Para essa receita eu vou estar utilizando a minha massa semi-integral, um dos últimos vídeos aqui do canal, é só clicar no card aqui em cima, deixar na descrição do vídeo. Uma receita bem tranquila de se seguir, ela está aqui depois da primeira fermentação. Com o auxílio da balança, vou dividir 8 porções de 100 gramas e depois o restante da massa vou dividir em 8 porções, que vai dar aproximadamente 25 gramas. Massa separada, vou bolear, deixar descansando na mesa aproximadamente uns 20 minutos, coberta com um paninho. Então aqui é só trazer as pontas de fora para dentro. Ajeitou, deu uma rodada aqui na bancada. Está pronto. As massas menores, eu vou fazer a mesma coisa também. Depois desse pequeno descanso, agora a gente vai dar o formato final para a nossa massa, que vai ser o seguinte, eu vou pegar a porção menor, com o auxílio do rolo, abrir num disco, a massa maior, vou passar um pouquinho de óleo, gergelim por cima, pegar esse disco, cobrir, levar para a forma. Posso começar abrindo na ponta dos dedos para facilitar, depois eu uso o rolo. Pincel, um pouquinho de óleo, sobre a massa maior. Giorgelim. Giorgelim. Massa aberta, só colocar por cima. E vim trazendo as pontas para baixo. Não precisa amassar uma massa na outra, é só puxar para baixo. Pode dar uma ajeitada com a mão. As pontas vão ficar assim no fundo. Só colocar na forma. Repetir o mesmo processo com todas as massas. Pães formatados. Agora eu não preciso esperar mais uma hora, 45 minutos. Pouquinho menos. 30, 40 minutos vão ser o suficiente. Não esquece que aquela massa lá de dentro, ela já está fermentando. E desde aquele descanso de 20 minutos de bancada. Então, espero esse tempo de fermentação. Meu forno eu pré-aqueço no máximo da temperatura dele. Forno pré-aquecido no máximo da temperatura dele, 250 graus para cima. Minha massa fermentada pela última vez. Com o auxílio de uma peneira. Colocar um pouquinho de farinha por cima. Uma lâmina de barbear, uma faca muito bem afiada. Eu vou fazer três cortes apenas nessa massa superficial que a gente fez. Só levar para assar. Nos primeiros 10 minutos, eu vou colocar uma forma com água para criar vapor nesse forno. Acabado esses 10 minutos, eu retiro essa forma com água. Vou deixar esse pão mais uns 10, 15 minutos até ele ficar bem douradinho. Os pães depois de assado ficam assim. Você vai perceber que essa segunda camada de massa que a gente colocou, depois cortou. Assim que assado. Vai levantar, vai ficar bem crocante. Um pão bem bonito visualmente. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Realmente tentem fazer em casa. É um pão muito interessante, muito satisfatório de se assar. Ele fica bem diferente. Já tenham deixado aquele like, se inscrito aqui no canal. Dá uma olhada no nosso Instagram. E até semana que vem com mais um Vai Com Pão. E até semana que vem com mais um Vai Com Pão. Ele fica bem legal. Ele fica bem legal.